Música O prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzner, foi homenageado pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira pelo pioneirismo na educação do município. Em abril deste ano, a prefeitura inaugurou a primeira escola pública de programação do país com a intenção de preparar crianças e adolescentes para as novas demandas do mercado de trabalho. Até o momento, cerca de 700 alunos, do sexto ao nono ano, foram contemplados pelo projeto. O proponente da iniciativa foi o deputado Antídio Lunelli, do MDB. Nós não temos conhecimento, nem no estado de Santa Catarina, nem no Brasil, onde que nós tivéssemos aulas como nós estamos tendo no contraturno do nosso município, onde que as crianças têm refeição, têm transporte, né? E assim nós iniciamos agora com a primeira turma, que são 750 alunos, e assim nós vamos elevar, né? Temos hoje 22 mil alunos hoje no nosso município. Eu quero dizer que isso tanto nos orgulha, porque a educação em Jaraguá do Sul é tratada com seriedade. Dentre as aulas ofertadas aos estudantes da rede pública municipal, estão metodologias empregadas nas áreas tecnológicas para a resolução de problemas, como linguagem e lógica de programação. O nosso objetivo é ter uma meta de 80% das nossas crianças em alguma atividade de contraturno. Estamos trabalhando para isso. Vamos ver se até 2024 a gente consegue atender essa demanda, para que as nossas crianças estejam realmente ocupadas e já com uma sementinha na cabeça, que quando eles terminam o nono ano e vão para o segundo grau, que a gente chama, já pensando, não, eu quero fazer robótica, eu quero fazer programação, eu quero ser professor de matemática ou de português ou engenheiro. Já sai de lá com a cabeça pensando no que quer ser.